Bem-vindo à primeira parte da videoaula sobre Spring MVC e Ajax jQuery. Durante essas videoaulas eu vou ensinar um pouquinho como a gente trabalhar com requisições Ajax em aplicações Java com o Spring MVC e também o Ajax jQuery. Eu vou criar uma aplicação no NetBeans. Para isso eu adicionei no post do blog um link de download onde você deve baixar esse arquivo que contém alguns arquivos que levariam um tempo um pouco mais demorado para a gente configurar durante a videoaula. Então para poupar um pouco de tempo eu já deixei esses arquivos disponíveis para vocês. E conforme eu for precisando dos arquivos eu mostro onde a gente deve adicioná-los. Então a princípio vamos criar um projeto. O projeto vai ser do tipo Maven. Então selecione a opção Maven e aplicação Web. Vamos chamar de Spring Ajax. Ok. Preste atenção no pacote. Certo. Que a gente criou aqui. Eu vou usar o Apache Tomcat. Já vai 6. Finalizar e esperar que o NetBeans crie o projeto para a gente. O arquivo está pronto. O arquivo está pronto. A primeira coisa que eu vou fazer é atualizar aqui as dependências no arquivo do Maven para a gente ter acesso ao Spring. Também ao Ibernate que vai ser o framework para a persistência de dados e algumas outras bibliotecas. Para isso, abra o arquivo .xml. Copie as dependências. Certo. E agora colhe essas dependências. Aqui. Ok. Essa é a dependência padrão que o NetBeans adicionou quando a gente criou o projeto. Que é a Java EE6. Que vai nos dar também acesso a algumas bibliotecas do Java EE6. como por exemplo a parte de servlets. Para o Spring nós vamos utilizar o Spring Contest. Spring Web MVC. O Spring ORM para utilizar o Ibernate. E a parte de transações. O Spring Transaction. Essa biblioteca aqui é importante. Que é a Jackson. Que vai ser a biblioteca que nos fornece o... Vai fazer o meio campo da... Das nossas requisações Ajax. Entre o jQuery e o Spring MVC. Biblioteca JSTL. Que vai servir para nossas páginas JSP. Aqui as bibliotecas do Ibernate. E o conector né. O drive de conexão do MySQL. Que vai ser o banco de dados utilizados. Certo. Vamos salvar. E fechar esse arquivo. Agora vem aqui em... Páginas Web. Deixa eu fechar esse aqui. E adicione... Uma pasta... Chamada... Web Inf. Certo. Volte lá ao... Ao pacote de arquivos. E copie... Todos... Esses aqui. Spring Contest. Spring DAO. Spring Servlet. E Web XML. E depois colhe... Dentro da pasta Web Inf. O Spring Contest. Que é o arquivo responsável por... A inicialização do Framework Spring. Nós vamos trabalhar com anotações. Então eu coloco o pacote base. Onde se encontram as anotações. No caso... Vai ser o... Com.mballing. Eu acho que eu acabei... Deixa eu ver... Criando Spring Ajax. Então vamos... Alternar aqui para Spring Ajax. Certo. Aqui... Para indicar ao Spring. Que nós vamos trabalhar com anotações. No MVC. E os arquivos... Spring Servlet. E DAO. O Servlet. É a configuração... De como o Spring deve... Acessar... As páginas JSP. No caso... Dentro da página Web Inf. Nós vamos criar uma pasta Views. Que será onde as nossas JSP... Estarão. E o Spring vai procurar... Por todas as páginas então... Que sejam do tipo... Ponto JSP. A anotação... MVC Resources. É... Onde eu vou... Adicionar o arquivo... Javascript. E também o arquivo... CSS. Que nós vamos utilizar... Para a página JSP. JSP. E no Spring DAO. Nós temos a configuração... Aqui do... Data Source. Certo. É importante... Criar o banco de dados... Noma SQL. Eu chamei aqui... No caso de Spring Ajax. Coloque... A senha em password. Caso você precise alterar. Se já tiver uma SQL... Com outra senha... Ou... Usuário. E aqui as demais configurações... Do... Do Hibernate. Nada... Nada muito... Diferente... Do que você já deve estar acostumado... De fazer... Se trabalha com Spring. E a Session Factory... Na... Por final... Que vai ser importante... É... A gente trabalhar... Eu estou usando... O Hibernate 4... Para trabalhar... Com a Session Factory. Ok. No WebXML... Então... A gente tem... As configurações básicas... Aqui do... Do... WebXML... Com Spring... Também... Nada do que foge muito... Aí... Do... Do... Usual. Dentro do... WebInfo... Vamos então... Criar aqui uma... Pasta... Chamada... Views. E aqui... Dentro de... Páginas Web... Criar uma... Página... Chamada... Resources... Uma... Pasta... Chamada... Resources... Dentro de... Resources... Vamos criar uma... Página... Uma... Pasta... CSS... E... Uma... Pasta... JS... Dentro da... Pasta... CSS... Copie... O... O... Arquivo... Style... CSS... Ok... Então... Aqui... Tem... Um... Um... Estilo... De CSS... Que a gente... Vai utilizar... Nas... JSPs... É... Bom... Agora... Vamos começar... A... Criar... Aqui... Nossas... Classes... A primeira coisa... Que eu vou fazer... É criar um pacote... Chamado... Entity... E... Uma... Classe... Chamada... Contact... Certo... E... Na próxima... Videoaula... A gente... Dá continuidade... Na... Na... Construção... Da classe... Contact... Até lá... Tchau... Tchau... Tchau...